Hoje, a noite, amor, senhores, não acredito, hoje nós vamos falar de McDonald's, se você quer saber mais sobre a franquia do McDonald's, hoje acompanha o vídeo até o final que eu vou falar tudo, tudo, tudo sobre a franquia do McDonald's. Eu quero chamar aqui, José Fugici. Fala galera, meu nome é José Fugici, sou sócio da Goaquira, esse canal, pra você que quer saber tudo sobre o mundo das franquias, se inscreve no canal que toda semana vai ter uma novidade quente, 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 pra você se tornar um expert em franquias. E aí, vamos lá, hoje eu vou falar sobre McDonald's. McDonald's, cara, quem nunca gosta, quem nunca comeu o McDonald's, cara, quando era criança, eu era fanático pelo McDonald's. Eu ia lá, minha mãe dava o McDonald's feliz, depois comia o número 1, às vezes meus filhos comiam 2, pô, o negócio é insano, cara, o negócio é muito bom. Qualquer lugar do planeta que você vai, e você não sabe onde que você vai comer, você vai no McDonald's, pô. Por quê? Porque você vai no McDonald's, você pede o número 1, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, batata ciclis, com pão com gergelim, é no planeta inteiro. Então, isso é uma das grandes virtudes do McDonald's, que é a padronização. Se eu tivesse que resumir o McDonald's numa palavra, eu falaria padronização. Qualquer lugar do planeta, você vai na África, na Ásia, na América do Norte, América Central, no inferno, você vai encontrar o Big Mac, você vai encontrar o número 1. Então, isso é muito legal. O McDonald's, agora falando muito sério, é uma das referências do franchising, pra mim também é uma grande referência. Se você assistiu o filme A Fome do Poder, vou deixar aqui no link da descrição também o nome do filme, A Fome do Poder. Cara, se não assistiu, corre lá, assiste, tem no Netflix, tem no YouTube, tem vários trechos do filme que mostram um pouco da história. Dos irmãos McDonald's, que depois vendeu pro Ray Kroc, na verdade não foi bem uma venda não. Dizem as más mingas que teve sacanagem ali no meio ali. Até o filme conta disso, me falei, eu que tô falando. É o filme que mostra lá, tá? E aí, vamos lá, vamos falar um pouco dessa franquia. Essa franquia já tá em 119 países, tem mais de 33 mil restaurantes. Cara, é a maior rede de franquias em termos de faturamento do planeta. Cara, é uma marca global. Todo mundo conhece essa marca, né? Os caras são muito legais, muito inovadores. E agora no Brasil, os caras são tão inovadores. Tiveram uma sacada, por que não mudar a fachada da loja e colocar uma Mac? A gente se... Pô, porque se o cliente me chama como Mac, por que não colocar Mac na fachada, né? Achei uma sacada de marketing fantástica. E o produto, né? Eles vêm evoluindo o produto. Antigamente era aqueles produtos já bem definidos. Tinha o número 1, número 2, número 3, número 4, até o 6. Aí tinha alguns outros lanches, mas era uma coisa muito empacotadinha. Uma coisa muito fast food. Hoje eles inovaram, trouxeram produtos mais gourmets, coisas mais sofisticadas, ingredientes melhores. É óbvio, o preço aumentou também. Porque você começa a trabalhar com hambúrguer melhor, com uma gramatura maior, com uma qualidade e com uma origem melhor. Você vai ter que cobrar mais por aquilo. Não tem mágica. Você quer comer um hambúrguer que antes você tinha, sei lá, 100 gramas, agora tem 200 gramas? Você tem que cobrar o mesmo dobro do preço. Por isso que o lanche aumentou também. Essa é uma franquia, se você assistiu o filme, você vai ver lá. No começo, é um desafio que a maioria dos franqueadores que estão começando agora, eles ficam afobados, querem crescer, etc e tal. E aí você viu lá no filme o que aconteceu. O Ray Kroc lá, que era o franqueador, começou a vender para qualquer um que tinha dinheiro. E aí viu que não tinha perfil. Hoje, eles são extremamente exigentes com relação ao perfil do franqueado. Um exemplo, você tem que ter no mínimo de 10 anos de experiência numa área de gestão, uma área comercial, mas que você tenha demonstrado sucesso, que você tenha tido sucesso na sua carreira ou gerenciando algum negócio. Segunda exigência, você não pode ter sócio. Terceira exigência, você precisa morar na cidade que você vai operar, que você vai ter os restaurantes. Você não pode morar, vou morar em Maringá e vou ter em Londrina. Esquece, você tem que morar na mesma cidade. Então, você tem que estar dedicado meio que full time para o negócio. Então, são exigências que hoje uma grande franquia com uma grande marca tem condições de cobrar. Então, eles elevaram o nível, elevaram a régua que a gente chama e hoje eles só selecionam aqueles franqueados a dedo se tem de fato perfil para poder operar um MEC dentro da sua região. Os caras são tão insanos que hoje eles obrigam um novo franqueado a passar por um treinamento de 9 meses, tá? Isso, porque eu estou ressaltando que são 9 meses, porque a maioria das franquias são 9 dias. Algumas são 9 horas. Tem franquia que nem treinamento dá, que é um absurdo, tá? Eu não recomendo vocês comprarem esse tipo de franquia que não dá treinamento, tá? Mas eles são 9 meses de treinamento que você tem que se dedicar. Outra coisa, você tem que comprovar 100% do capital e o capital tem que ser próprio. Você não pode financiar. Ah, vou no banco, vou financiar. Esquece, você tem que ter a grana para poder investir. Você precisa ter o capital de gênero para poder investir, senão eles nem deixam você começar a operação, tá? Nós estamos falando do investimento milionário. Nós estamos falando do investimento a partir de 2,5, 2,5 milhões de reais, tá? É um royalties que eles cobram sobre 5% sobre o faturamento líquido. Uma taxa de publicidade de 4,3% sobre o faturamento líquido. É um faturamento médio em torno de 560 mil reais. E o prazo de retorno acontece em torno de 60 a 84 meses. Por isso que o prazo do contrato é de 10 anos, tá? Então é um contrato mais estendido. Você já foi no MEC, cara. Você viu aquele negócio. Criaria uma máquina de fazer dinheiro. Os franquias tão ricos, tão milionários, né? Óbvio. O retorno demora mais porque o investimento é bem maior. Tem várias franquias que eu passo aqui pra vocês que é de 20 mil, 10 mil, 5 mil, 25 mil, 50 mil. Essa é de 2 milhões e meio. É justo o investimento também ser mais prolongado. Mas é um negócio que tem marca. Uma coisa que tem processo. Uma coisa que tem padronização. É uma coisa que roda meio que sozinho. Teve um amigo aí que escreveu aqui nos comentários. Falou. Pô, Zé, fala aí de uma franquia que não precisa tirar a bunda da cadeira. Pô, se tiver uma que eu acho difícil, essa talvez fosse o McDonald's. Porque as coisas tão tão azeitadas, tão redondas, que as coisas acontecem sozinhas. Mas eu tenho certeza que o McDonald's não permite que o franquia não tire a bunda da cadeira. Isso é uma presa, é um pré-requisito. Você quer ter uma franquia, tem que tirar a bunda da cadeira. Você não quer tirar a bunda da cadeira, faz outra coisa. Seja funcionário, continua sua vidinha aí. Não se meta nisso, porque não vai dar certo. Se você quer abrir uma franquia do McDonald's, entre em contato lá com o pessoal. Vê se na sua cidade tem disponibilidade. Porque eles são muito críticos com relação a isso, com relação ao território. O processo seletivo é extenso e eles dizem vários pré-requisitos para que você seja um franqueado do McDonald's. Mas entre em contato lá no site para receber mais informações. Se você gostou desse vídeo, vou deixar aqui para você dois cards de vídeos legais de alimentação e de sorvetes. Para você saber mais sobre esse mundo de alimentação, de franquias. Eu sei que as vezes o pessoal comenta aqui, pô, mas isso aqui é barato, isso aqui é caro, isso aqui não sei o que. Bom, enfim. Franquia de alimentação não tem mágica, gente. Não adianta você achar que você vai investir 10 mil, 5 mil, 20 mil. Que não vai. Porque tem equipamentos, tem estrutura, tem capital de giro, tem o marketing que você tem que investir. Você acaba gastando mais mesmo. As opções que eu trago para vocês, com exceção do Mac, é que eu tenho que trazer as opções mais baratas. As opções mais acessíveis para que vocês possam analisar um pouco mais e ver se aquilo faz sentido para você. Se você quer saber mais informações sobre franquia, dicas, orientações de como você deve procurar e investir em uma franquia. Acompanhe nossos vídeos toda semana que vai ter uma novidade diferente para você. Então te vejo no próximo vídeo. Um abraço.